Desculpa incomodar, mas... Acabou o tempo da 30. Vou corrigir a 30 ali por desencargo de consciência. Vocês têm que ir no ritmo de vocês mesmo, certo? Não era obrigado a dar tempo de fazer tudo, né? Eu joguei muito, de repente, além do que a gente teria tempo de fazer. Mas eu quero fazer a 30. Foram três questões legaizinhas pra gente começar a se familiarizar com essas brincadeiras aí. Vamos fazer a 30, depois tu arrisca as outras, na próxima aula eu mato mais uma outra. Na 30, vê se eu tô correto. Ele tinha uma carga Q1 de 2 micro-oculum, eu que coloquei o micro, a questão esqueceu. E uma carga de menos 6 micro-oculum, que estavam a 600 milímetros uma da outra. Ui! Aí ele pegou uma carga Q3 e colocou ela bem no ponto médio entre as cargas Q1 e Q2. Essa carga Q3 tem 3 micro-oculum. E ele perguntou qual é a força resultante nessa carga Q3? Primeiro, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Positivo e positivo vai se repelir. Então vai ter uma força que a partícula 1 faz na partícula 3 pra direita. Os opostos se atraem. Então essa partícula 2 vai fazer uma força em cima da partícula 3 também pra direita. Essa é a força que a 2 faz na 3. Como esses vetores apontam pro mesmo lado, depois que eu calcular cada um deles, vai bastar somar. Vamos primeiro determinar a força que 1 faz em 3. K, constante eletrostática, conhecida nossa, 9 vezes 10 dá 9. Carga 1, 2 vezes 10 dá menos 6. O micro é 10 dá menos 6. Carga 3, 3 vezes 10 dá menos 6. Distância, a distância tem que estar ligado, cara, é 300 milímetros. Que é o mesmo que 1, 2, 3, 0,3 metros. Ou ainda, 3 vezes 10 dá menos 1 pra facilitar os nossos cálculos. Força que 1 faz em 3, 9 vezes 2, vezes 3. 10 dá 9 com 10 dá menos 12, é 10 dá menos 3. 3 vezes 3 é 9. 10 dá menos 1 ao quadrado, é 10 dá menos 2. 9 elimina o 9. Força que 1 faz em 3, 2 vezes 3, 6. 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 2, dá 10 na menos 1, Newton. E aí nós podemos fazer exatamente o mesmo cálculo, só que agora a força que a 2 faz na 3. O cá não mudou, 9 vezes 10 dá 9. A carga 3 não mudou, 3 vezes 10 dá menos 6. A carga 2 em módulo, menos 6 vezes 10 dá menos 6. E a distância continua sendo o 3 vezes 10 dá menos 1 ao quadrado. Afinal, essa distância é igual àquela. A força que a partícula 2 faz na partícula 3, eu vou colocar 9 vezes 3, vezes 6 pra fora. 10 na 9 com 10 na menos 12 é 10 na menos 3. 3 vezes 3 é 9. 10 na menos 1 ao quadrado, 10 na menos 2. 9 dividido por 9 dá 1. Força que 2 faz em 3, 3 vezes 6. 18, 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 2, 10 na menos 1. 6 vezes 10 na menos 1, mais 18 vezes 10 na menos 1, dá 24 vezes 10 na menos 1 ou 2,4 newtons. Então, é uma... Peraí a letrinha, por favor. Letra B. Ou seja, é mais matemática, às vezes, que deixa uma coisa chata. É depois que tu tiver bem fera na matemática básica, tu vai fazer isso, toque de caixa bem rapidinho. Bum, acabou. Morreu. Mais uma. Cara, assim, tem todas pra tu fazer, na verdade. Todas nesse final da postura tu pode detonar. Aí na aula que vem a gente tira dúvida e vai ver uma outra física aí, uma outra coisa divertida aí. Aí vamos mudar um pouco de ar e tal, enquanto tu digere um pouco essa física nova aí. Ô galera, olha só. Não se esqueçam, tá? Dormir te faz aprender, tá? Mais que confirmado. Eu sei que pra vocês que trabalham durante, talvez o dia, né, pra estudar a noite, guerreiros já são, já são guerreiros. Então eu sei que é difícil, mas tem que procurar dormir. Não precisa ser 8 horas, entendeu? Mas tem que dar uma dormida, certo? Dormir bem após exercitar é fundamental. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Uma vez eu tava na faculdade, eu lembro que tinha um problema lá num exercício que eu não conseguia resolver. Eu não conseguia resolver e eu odeio pedir pra alguém, entendeu? Eu gosto primeiro de tentar e eu descobri. Depois que eu sofri um monte que eu não consigo, eu peço a rei. Mas fazia só uns dois dias que eu tava com aquela pulo atrás da orelha. Eu sabia que era algo idiota que eu tinha errado, mas eu não enxergava. Sabe, aquilo que tu olha e olha e fala, não pode, cara, o trabalho tá errado. E tu olha e não, não dá. Aí eu fiquei puto uma hora e desisti. Dois dias depois, eu acordo de manhã, tô tomando café e não estou pensando no maldito problema que me perturbou há dois dias atrás. Eu esqueci, apliquei o foda-se, chega. Tô tomando café e de repente a resposta vem na minha cabeça. Eu te juro, eu sigo nada. Não, o erro tá ali. Eu quem? Olha aqui. Não, eu parei de tomar café, fui nos meus papéis e... Não acredito. Coro, que erro idiota. Tu vê como o cérebro é legal, cara. O cérebro, quando tu insiste, tu pede uma resposta pra ele, mesmo latente, mesmo inconscientemente, o bicho tá processando a informação. E hoje as pesquisas modernas confirmam isso. Por isso, durma bem. Aquele exercício que não rolou, tu deixa ele latente lá, enquanto tu dorme, teu cérebro tá procurando a solução e depois tu volta. Tu vai começar a perceber, cara, que às vezes tu volta dois, três dias depois e tu não acha a tua dúvida. O problema foi tão bem resolvido pela mente que tu procurou. Ué, cara, o que que eu tava aqui? Ué, mas tá tão ridícula essa questão. Tu nem acha o erro. Palavra de homem. Usem o poder de processamento dessa coisa que vocês carregam em cima do pescoço. O cérebro humano é uma máquina de resolver problema. Galerinha, estou à disposição nesses minutinhos finais. Enquanto eu não bater o sinal, tô à disposição. É só chamar.